Olha o carro lindo, nossa amiga aí topado que vende cavalo, chega e tem a pera aí A gente não trouxe nenhum pra vender, não? Trouxe só isso pra passear A gente não deu pra vim Mato fechado Aí não tem condição, né? Vendendo a burra aí da cavalo Aí, pra ir pra sacar rogada aí O ferozinho aí Bacheiro todo Bacheiro todo, né? Tá vendo aí? E aquela burrinha, uma burrinha? O que é aquilo? De quem é aquele? É um burro? Olha, nossa amiga aqui trouxe um burro aqui no lago da Perucaba pra vender É arrumado o burro, já é manso ele Tá brabo ainda, né? Agora novinho é ele, olha, por causa do manso aí Olha Pia, ó Seguro Olha, mansinha este É um ouro, é um ouro É um ouro aí, ó É uma burrinha, né? Burrinha boa O senhor pede quanto nela? A burrinha? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos essa burrinha Novinha, novinha é extra Pra mansar, ele quer dar uma burra boa Né? Burrinha boa aí, pessoal Dois e quinhentos aqui Estamos chegando aqui na Cheguemos aqui na feira de cavalo da Arapiraca E essa carroça É de quem é ela? É dele também É dele? Olha Um burro com carroça e tudo aí Aí, ó Aqui é onde chega mais carroça pra vender É aqui, pessoal Que hoje tá fraco Mas tem dia que chega lota Fede quanto nessa burra com a carroça? Tá amarrando a burra aí, né? Ei! Quanto é com a carroça? Dois mil, olha Eita! Dois mil contos Olha o Fander Com uma redinha ali, ó Dois mil contos Burro com carroça tudo aqui, ó Vinha pra loja Chega pra cá A moleza Mansa testada, né? Olha aí Mansa diferenciada aí De nosso amigo Eita! Vem pra loja Vamos fazer um vidinho aqui pra vocês Só pra vocês aí Olha aqui, ó De cela Vamos gravar esses aqui Até cacu tem aqui, pessoal Pra render também, ó Tá arrumado e barato aí, ó Tá arrumado e barato aí, ó Isso é doido Isso aí Olha, é um zarrê É pra vender esse zarrê, é, moço? É do senhor? Pra vender tudo aí, ó Olha, pra vender tudo aí, ó Cabeçada boa da porra Nova, né? Nova, cabeçada nova aí Quanto é uma cabeçada dessa? Não vai pra entrar, não? Ué? Não, é só pra divulgar Essa série dele disse no valor, senhor Só pra divulgar Tentei que era feio curto, ó Ele laveu a sucinta, eita Sem conta abençoada no meu busto Eita, resenha da porra E aí, sabe não quando ele tá pedindo? Na cela dessa é quatrocentos Quatrocento, né? Que é usada, né? É Quatrocento real, só na cela usada Aí o rapaz tá pedindo Já vai completar com o lore e tudo, hein? Olha, tá bom o preço, não tá não? Uma cela boa E aí, a coleira é cem A coleira é cem reais, ó Olha aí, ó Vem pra cá, que aqui tem Que é a filha dos carvalhos da Arapiraca De quem é esse carvalinho? Sabe de quem é? Quanto é ele? A riada de mil e trezentos Olha E só ele limpo? Mil e duzentos Olha, e é manso assim que o menino passa, não? Era você que tinha arrumado, né? Olha É do pai de vocês, é? É Olha aí, espinha mesmo Mas já sabe o preço, tá bom Mil e trezentos Porque a gente, se o cara perguntar É o que dá preço Doido Pede logo dos cento mil nesse carvalho Se pergunta E essa cabeçadinha, tá vendendo, meu amigo? Vende tudo aí Vende tudo, hein? Olha aí Estamos negociando aqui E é? Olha aí Você vai me dar a réda Não, ele se encontra, vai querendo Vai, do céu Ai, estão negociando aí, o zão Chama E não se inscreve no canal Se inscreve, deixa o joinha Aí hoje tem pouco cavalo Aí gravar só pra vocês verem como é que tá Quer ver a galera? Grava, grava Aí a gente grava aí, beleza? Vamos lá É pra vender essa porrinha, amor Olha Sabe não? Eita, e se perguntar o preço, já sabe É duzentos mil Eita, resenha da porra Ele não gosta de divulgar não Mas nem os grava, né? Que tá no meio da rua Tá na praça Eita, lasqueira Queima na bota Valeu, meu amigo Tamo junto Então